É isso aí pessoal, mais um dia aqui na Feira do Gado de Puxinanã, hoje dia 22, esse é o movimento por aqui. Inscreva, deixa o joinha aí para fortalecer nosso trabalho, que vai maquiar os preços. Tudo bom meu amigo? Tudo bom, graças a Deus. Graças a Deus, né? Cai numa chuvinha para baixar a poeira, né? Obrigado, viu? Pedindo quanto nesse biseu? 2,500. 2,500, mansinho, mansinho, né? Não, mano a minha, eu vim aqui. Bem mansinho aí pessoal. Obrigadão, viu? Obrigado. 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 Opa, meu patrão, bom dia. Pedindo quanto nesse garrote? 3,000. 3,000. Garrote manso. Garrote em primeira, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? Bom negócio aí. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Paria bonita aqui, mas o rapaz está só segurando. Bizarro na eloura arrumada aí, viu? Ah, já filmei, já filmei. Valeu. Mais uns garrotinhos por aqui, pessoal. Hoje não deu tanto gado, não, porque começou a chover aqui. E aí, rapaziada? Tudo na paz? A beleza? Vou dar um abraço aí para a minha esposa que ficou em casa aí, os meninos lá do Almeida. Como é o nome da esposa? Natália aí, vocês são lá de esperança, né? É, de esperança. Esperança. Tudo bom, meu patrão? Tudo bom. Está com essa pareia aqui. É. Dois garrotinhos. Pedindo quanto na pareia? Pareia, 5,000. 5,000. Tudo manso de corda. É. Tudo manso de corda. Aquele pede quanto? 3,000. 3,000 isso aqui, pessoal. Tudo manso. Esse outro aqui, 2,700. 2,700 esse outro? É. Primeira muda, novinho. Novinho. 2,700. E aí, rapaziada? Valeu, viu? Valeu, valeu. Boa sorte aí, bom negócio. Valeu. Valeu. E aí, primeira? Para aí, dizer, muito melhor. Com essa pareiazinha aí, ó. Essa pareia, 3,500, topirinha. 3,500. E aí, já tem preço de venda, não. Já tem preço de venda. Tem preço para vender a Índia, pessoal. Tudo manso. Tudo manso aqui. E aí, valeu, vici. Obrigado. Opa, meu amigo. Tudo bom, meu patrão? Tudo. A chuvinha para baixar a poeira, né? É. Está com esses dois? Esse. Seis aqui. Ah, os seis. Tem quatro aqui. Aquele. E esse aqui, pessoal. Para vender a como? 2,200. A 2,200. 2,200 aí, viu? Tudo macho. Opa, tudo bom, meu amigo. Obrigado, meu patrão. Bom negócio aí para o senhor, viu? E aí, Matheus? Primeiro, Matheus. Quanto é essa pariazinha? 3,000, senhor. 3,000. 2 machinha aí, pessoal? 2 machinha e uma fêmea. É um casal, né? É. 1 machinha e uma fêmea aqui, viu? Estava pensando que era 2 machas. E tem esses 5 aí. Tem esses 5. E os preços, Matheus? Vai vender R$ 8,300 pelo outro. R$ 8,300 um pelo outro. R$ 8,300 um pelo outro aqui, pessoal. O macho tem fêmea aí, viu? Aí, ó. Ei, Matheus, obrigado, viu? Vamos chegando por aqui, pessoal. Na porta não fica os capinos, elvinos e suínos. Deu pouco gado ali. Vamos começar por aqui. Tudo bom, meu amigo? Beleza. Com 3 borregos. A 250. A 250. Tudo machinho, hein? Não, é 200 e 1 macho. Só tem esse aqui de macho. É. É bom. A 250. 250 aí. Levando uns 3, tem um ajeitadzinho. Ajeitadinho, tem uns tourinhos aqui, hein? Dá pra se ajeitar. Obrigado, meu patrão. Galera aí, né? Galera lá de Boa Vista, de Sena da Mata. A da Farinha. Valeu, valeu. Abraço aí pra todos. E aí, desenrolado? É o viado. É o viado. O viado é o que eu falo. Vendendo a quanto? Tá só segurando. Valeu, isso. E aí, primeira? Tudo na parte, né? Tudo bom, meu patrão? Tá com quantos? Esse lotezinho aqui, né? É. A partir de quanto? 400. A partir de 100. Tem alguma parida? Duas paridas. Tem duas paridas. Essa aqui e aquela lá, né? Essa aqui e essa. Quantas paridas? É 850 as duas. 850 as duas. Cada uma com um filhote aí. Obrigado, viu? Bom negócio aí. Tá por aqui. É o Alcides. E aí, meu bem? Tudo na paz, meu amigo? Tudo demais. Caiu numa chuvinha, né? Caiu numa chuvinha. Tá com esses três? Aí é pra vender por 750. 750 nos três. Tá 250 reais. 250 aí, viu? Três burreco primeiro, viu? Valeu, Cid. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Tudo bom, meu patrão? Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? O senhor hoje tem animais a partir de quanto? De 350 e 400. Vai variando de preço aqui, gente. A partir de 250. Tem preço. O lotezinho aí tá primeiro, viu? Obrigadinho. Bom negócio aí pro senhor. Deus abençoe. E aí, tá beleza? E esses cabritinhos, a quanto? 400. A quanto? 400. 400. Só tá com esses dois, né? Não. 400 esses dois aqui, pessoal. Mais aqui, mas nem é dele, não. E aí, Josanil? Tá, beleza. E esse burregado aí, pra vender, por quanto? 400. Dois machinhos ou dois fêmeas? Dois fêmeas. Dois fêmeas aí. E deu nadinha, gente, não, meu bem. E deu nadinha, meu bem. E a feira hoje deu pouco bicho, foi? É, a resultado é demais. É, o gado tem pouco ali, viu? E aí, valeu, viu? Valeu, meu amigo. Valeu. E aí, primeira? E aí, primeira? É a primeira. Beleza. Na batalha. Olha aí, ó. Todas as duas paridas ou só uma? Todas as duas paridas. Todas as duas paridinhas aí, viu? 850, pra botar preço. 850, mas tem preço. Olha aí, ó. É, tem um choro aí, de burro. E preço, pessoal? Tudo novinha? Bem novinha. Tudo novinha. Agora é só uma arrumada, viu? Arrumada. E já estão botando preço aqui, pessoal. E a chuva continua, viu? Tá. E aí, meu amigo? Boa sorte aí, viu? E aí? Valeu. Valeu. Tudo bom, meu patrão? Tudo bom. Graças a Deus. Tá quanto aí, senhor? As galinhas? 15 de conta aí. Tem seis. Tem seis. Obrigado, meu patrão. Boa sorte aí pro senhor. Opa, meu. E aí, rapaziada? Opa, meu amigo. Tudo bom? Tudo bom. É na chuva, né? É na chuva por aqui. É. Trouxe um bichinho hoje. Já vendeu. Rafa e negócio. Olha aí. É arrumado, viu? É. Valeu, meu patrão. Valeu, meu patrão. Até a próxima, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Beleza. E a partir de quanto aqui? Aqui? Aqui eu tô pedindo as 180. As 180. 180 aí. Pra levar o lote completo tem preço, né? Se levar completo tem um precinho, tem? Pra se ajeitar. Quer deixar contato ou só na feira minha? Na feira minha. Fala com... O que é o teu nome? Meu nome é Goseano. Goseano. Obrigado, meu amigo. Boa sorte aí, viu? Tudo bom, meu amigo. Tudo na paz. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? É, faz um vídeo aí, velho indubu. Ô, rei indubu. Tá com umas criaçõezinhas aí, não? Essa paria. Aqui, três ali. Olha, Damião. Opa! É, parceiro Damião, velho, seu Damião. Tem uma marranzinha aqui. Quanto é essa marranzinha? Essa aqui? Sim. 220. 220. Eita, o que é vindo que é de um preço aqui? Outros caras lá no Ciclo Andeuando, eles lá já estão assistindo. Aventura, tudo na feira, pera, aquele preço que tá criaçando. Quando chega aqui quer tudo, comprar os da gente. Tá parida essa? Essa daqui com a filhota. Uma filhotazinha. 550 aí. Novinha, bem novinha. 600 aqui, ó. Obrigado, meu patrão. E hoje é assim mesmo, na chuva, né? É verdade, é graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus tá chegando pra gente se animar, né? É desse jeito. Trabalhar com fé em Deus. Tudo bom. Tudo bom, meu patrão? Depois foi que eu descobri. Oi? Olha os bacuri aí, ó. Era criado com soro, mas deu trabalho, viu? Gastei com isso. Isso eu garanto. As senhoras podem levar, podem levar. Bota arelo. Que não faz isso aí. Pedindo a quanto, amigo? Eu vou. A 180. A 180 aí, viu? Pode botar. Bacurizada aí tá beleza. Vamos deixar ele negociar aí. Essa é a feira de animais de Puxina, não, pessoal. Poucos animais hoje. A gente vai encerrando por aqui, mas antes a gente vai falar da Prisma Poços. Prisma Poços, que é uma empresa de perfuração de poços. Está situada aqui em Campina Grande, atendendo em três estados. Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade e divide em até 10 vezes o cartão. Pensando em furar um poço, é com a Prisma Poços. E a gente também vai falar do BRS Capiaçu. Mundo de disponível para toda a região. Você vai encontrar com o seu rosão lá em Campina Grande.